Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, retrato do povo gaúcho. Uma cidade aberta e intensa. Uma cidade que sabe receber, que sabe cuidar e sabe inovar. Uma síntese das qualidades do Estado. Uma terra de oportunidades e conquistas. Poucas regiões do mundo tem dois campeões mundiais de futebol. O Rio Grande do Sul tem, e tem muito mais do que isso. Localizado no sul do Brasil, do tamanho da Itália e maior do que o Reino Unido, o Rio Grande do Sul tem uma população de pouco mais de 11 milhões de pessoas com formação multicultural e diferenciada. Ajudaram a construir o mais rico e diversificado capital humano do Brasil. Aqui está a quarta maior economia do país, com 121,7 bilhões de dólares de produto interno bruto. O Rio Grande do Sul é um hub de inovação, ciência e tecnologia. Berço da indústria de automação e informática do Brasil. Polo internacional de saúde e referência mundial em agrotec. Com 11,5% da produção científica do Brasil, tem o segundo maior número de doutores e é o quarto em pós-doutorado. Aqui também estão os dois melhores parques científicos e tecnológicos do Brasil, a melhor universidade federal e a terceira e a quarta melhores universidades privadas. São 136 instituições de ensino superior, 588 museus, 534 bibliotecas públicas e mais de 60% das cidades com um alto nível de desenvolvimento segundo os padrões internacionais. Parte desta estrutura exemplar de ensino e inovação está em Santa Maria. São oito instituições de ensino superior, 13 incubadoras tecnológicas, um parque tecnológico e uma vocação universitária conhecida nacionalmente. Este é o Rio Grande do Sul, um estado diversificado, com gente trabalhadora e capacitada, com intensa vida cultural e lindas regiões que se tornaram patrimônio da humanidade e lembrança feliz para milhares de turistas. Um estado que fica no centro da principal região consumidora da América do Sul, a 1.500 quilômetros de metrópoles globais como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu e Santiago do Chile. Bem ao centro desta região estratégica está Santa Maria. Santa Maria, um polo nacional de ensino que atrai estudantes de todos os pontos do Rio Grande do Sul e do Brasil, que já conta com duas escolas militares, além de unidades de capacitação técnica. Com 284 mil habitantes, Santa Maria oferece segurança e convive com baixos índices de criminalidade, com um moderno centro integrado de operações de segurança pública e cercamento eletrônico da cidade, com 700 câmeras de monitoramento. Cerca de 9.500 homens e mulheres das Forças Armadas, lotados em 22 organizações do segundo maior contingente militar do Brasil, já usufruem de uma sólida estrutura de qualidade de vida para eles e suas famílias. A cidade também é referência em saúde, com serviços de urgência e emergência, oito hospitais de média e alta complexidades e um moderno hospital regional inaugurado em 2018. Inteligente e conectada, Santa Maria é destaque do Rio Grande do Sul no ranking Connected Smart Cities, que destaca os locais com as melhores soluções para se viver. Santa Maria tem fama de hospitaleira e proporciona um custo de vida baixo para os seus habitantes, por ser uma cidade de médio porte do interior. A cidade está pronta para receber a nova escola de sargentos, com ampla mobilização da sociedade local. Além disso, obras importantes de infraestrutura e mobilidade já estão sendo viabilizadas, como a ampliação do aeroporto municipal, a conclusão da avenida perimetral Dom Ivo Loxaiter e a duplicação da avenida Borges de Medeiros. Um esforço do poder público que reforça. Santa Maria está de portas abertas e coração aberto para fazer o que sabe de melhor, cuidar das pessoas, cuidar da família militar. Rio Grande do Sul, Santa Maria, no sul do Brasil, abertos para o mundo, de frente para o futuro. Rio Grande do Sul, Santa Maria, no sul do Brasil, aberta do Brasil, aberta do Brasil, e angular do Brasil. Almag